De volta com o Acesso Geral, hoje aqui direto do Parque Vila Lobos, você está conferindo um especial direto da 38ª edição da São Paulo Fashion Week. Está rolando até esta feira, são vários desfiles, muita coisa vai ainda acontecer por aqui, mas por enquanto a gente separou para você alguns dos desfiles que foram exibidos esta semana. Para começar, tem Cavaleira, que é uma marca incrível, uma marca jovem, todo mundo gosta muito e a Cavaleira decidiu relembrar os contos infantis. Recriou a história de João e Maria de uma maneira bem diferente. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Essa história que João e Maria são namorados Ah, na verdade é assim Cavaleira é uma marca de streetwear De jeanswear E a gente sempre brinca com algumas Questões, com algumas ideias Enfim, aí partindo disso O Alberto veio com essa ideia Eu gostei, mas eu falei, bom, vamos dar uma mexida Nisso daí, né, pra não ficar o clássico Fofinho e tal, vamos deixar essa história mais rock E aí a gente chegou, né, nessa coisa Mais roqueira, aí eles são namorados Aí tem amiga invejosa Enfim, né, eu acho que a gente é uma marca Mais solta, né, a gente pode ter essa licença Poética de brincar, já que quando inventaram A história o final não era feliz Agora tem final feliz Enfim, a gente inventou o nosso final E a nossa história Na verdade a amiga invejosa acaba sendo a bruxa ali da história toda É, meio a bruxa, mas a nossa bruxa é bonita também Ou a linda Então eu acho que aí, enfim, é uma brincadeira Mas a gente teve o fio condutor Óbvio que é a história Que é antigona e tal, mas Acho que funcionou Como vocês usaram as roupas masculinas? Eu vi que tinha muita alfaiataria Como é que rolou? Então, a gente pensou no homem de hoje, né A gente fez várias pesquisas e tal E o homem de hoje ele tá mais vaidoso Ele quer ter essa roupa impecável e tal Então a gente teve uma alfaiataria Enfim, impecável e muito bem preocupada Assim, com tecido bom, com lamboa Sapatos maravilhosos feitos à mão Italianos, então Acho que é esse cara que a gente quer ver na rua agora, né Letícia, me fala uma coisa Mas eu sei que você é fã de vestidos Tô certo? Muito Então tá bom Tenho duas perguntas de vestidos Primeiro, o que você achou dos vestidos da Cavaleira dessa coleção? Eu amei Amei todos os vestidos que tem essa transparência, né O laranja, o floral, o preto Também mais escuro Lindos, lindos São os meus preferidos porque eu gosto de coisas mais soltas Mais confortáveis Com transparências mesmo É, hoje eu tô um pouco transparente até Mas eu gosto das coisas leves E eu queria saber também, já que a gente tá falando de vestido Qual que vai ser o vestido do Casamento de Gorete? Ixi, o vestido do Casamento de Gorete é de drag, né? Não, avisar porque Letícia é produtora e também participa do Casamento de Gorete, é isso? Isso, eu produzi o filme Casamento de Gorete que estreia 27 de novembro no Circuito Nacional E, poxa, espero todos vocês lá, uma comédia deliciosa pra se divertir, pra sair de casa pra rir Você tá fazendo o papel de uma drag lá Sou uma drag, gente, sou um homem É maravilhoso, não, eu já vi Com minha voz grossa E a gente vai se ver porque a gente vai fazer a pré também desse filme e com certeza a gente vai se encontrar lá Que bom, faremos uma pré em São Paulo, no Rio, Goiânia, Bahia, Acre, Rio Branco Em Barra do Piraí, que foi onde foi filmado, né, também E a gente vai descobrir então qual é o vestido de Gorete? Isso, são vários modelitos que o Gorete tem, vários Obrigado, Letícia Nada, obrigada a você Bruno, você tá fazendo papéis bem diferentes do que você fez na sua carreira Você fez isolados, você tem um momento meio sombrio Tá agora no Dupla Identidade também Se você tivesse que escolher um personagem pro João e Maria, como foi o destino da Cavaleira hoje Qual você escolheria? O vilão? Seria o mal do João e Maria? Ou seria o João? Não, agora eu tô numa fase ruim, né, numa fase mal, né? Eu escolheria o vilão, rapaz E como é que foi desfilar pra Cavaleira? Você tem esse contato já com a marca, com a Grif? Adorei ser convidado, achei divertidíssimo Eu sou ator, né? Ator brincando e me divertindo de modelo, de desfilar Mas eu achei super bacana, fiquei feliz com o convite Espero que vocês tenham curtido Foi incrível Bruno, de modelo Você tava super sério ali desfilando Você fez a pose modelo Não, óbvio, eu sou ator, né? Tenho que corromper o personagem Mas eu tentei, eu fiquei meio sorrido Valeu, Bruno Valeu, valeu A uma da estilista Raquel Davidovics decidiu fazer um desfile diferente Ao invés do DJ, que todas as marcas usam pra fazer o seu desfile Eles colocaram uma banda tocando ao vivo O que é isso? Tchau. 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 E é isso, esse programa especial da São Paulo Fashion Week vai ficando por aqui, você já vê o corredor tá vazio, todo mundo indo pra casa descansar porque amanhã a maratona de desfiles continua. E a gente também vai continuar mostrando e gravando pra você de casa, pra você acompanhar a temporada outono-inverno 2015. Eu volto amanhã do estúdio da TVE pra mais um acesso geral e obviamente eu espero você às 8 horas da noite. Um grande beijo, um abraço, até amanhã. Tchau.